Você está curtindo Mauro Som Vip. Amor à primeira vista Parece que foi tudo tão intenso Quero tanto te amar Não vá sem dizer seu telefone Eu preciso saber Estou como criança perdida DJ Mauro Eu vejo uma louca insensata Me fez cair Em teus pés Combinou tua boca em minha boca Estou aqui E eu te peço por que tere e vier Lábios tão vermelhos Lábios tão bonitos É o amor Eu não posso esquecer Teus lábios No quarto fechado Eu não paro de pensar em você Eu não posso esquecer Teus lábios O amor O amor Meu amor O Maurote Mauro Som Vip Eu quero mais Mauro Um pouco mais Depois do amor Quero um carinho Um abraço Me dá por favor No meu romantismo Não vejo problema Te faço um pedido Me leva pro cinema Você não vê Não consegue entender Eu quero atenção Ao invés de prazer Me pegue no colo Diga que sou sua Andar de mãos dadas Caminhar na rua Vem Não faz isso comigo Eu preciso do teu abrigo Meu bem Por favor faz isso não Eu preciso de carinho E atenção Banda M-Sync Se pede mais DJ Mauro Um pouco mais Depois do amor Pede o carinho Um abraço Te dou meu amor Pro seu romantismo Não vejo problema Me fez um pedido Eu levo pro cinema Vem logo me ver Não consigo entender Te dou mais atenção Não quero só prazer Te pego no colo Não tá mais sozinha Como eu te adoro Vem que és toda minha Vem Não faz isso comigo Eu preciso do teu abrigo Meu bem Por favor faz isso não Eu preciso de carinho De atenção Vem DJ Mauro Se tavam os melhores DJs da pedreira DJ Mauro Se você soubesse o tanto que te amei Teria dado mais valor a tudo que eu te dei Você brincou comigo, feriu meu coração Disse até que me amava e me deixou na solidão Agora é tarde demais Pra você dizer mudei Não quero mais você não volta atrás Desculpe o que passou, passou Hoje eu vou sair Sair pra curtir Com a galera do rock Deixar o som me levar E na batida Do novo príncipe O som vai rolar Hoje eu vou sair Sair pra curtir Com a galera do rock Deixar o som me levar E na batida Do novo príncipe O som vai rolar Sou galera do rock Do novo príncipe negro DJ Mauro Carinho e carisma Pela família Mauro Sonra Olha eu não sei viver Sendo teu carinho, teu amor Olha eu não sei viver Mauro A saudade é tão grande em meu peito Mauro Sinto tua falta baby Onde você está Como estou sofrendo baby E logo me ama Sinto tua falta baby Sinto tua falta baby Onde você está Como estou sofrendo baby E logo me ama Oh meu Deus É DJ Mauro Lá vai eu apanhar de novo Filho da minha mulher Mas vai amor Toca sucesso DJ Mauro DJ Mauro DJ Mauro Mau som O águia da pedreira Mauro som VIP O amor escolheu Meu coração Pra viver uma linda paixão Não pensei Existir Algo tão forte assim Que tomou conta de mim O amor me levou O amor me levou onde nunca pensei Que pudesse chegar Por caminhos estranhos eu andei Até te encontrar Meu primeiro amor Você me mostrou Você me mostrou Que a felicidade está Quando dois corações Vivem uma grande paixão Eu te amo Amor O amor escolheu Meu coração Pra viver uma linda paixão Não pensei Existir Algo tão forte assim Que tomou conta de mim O amor me levou onde nunca pensei Que pudesse chegar Por caminhos estranhos eu Andei Andei Até te encontrar Meu primeiro amor Você me mostrou Que a felicidade está Quando dois corações Vivem uma grande paixão Vivem uma grande paixão Eu te amo Meu primeiro amor Meu primeiro amor Você me mostrou Que a felicidade está Que a felicidade está Quando dois corações Vivem uma grande paixão Vivem uma grande paixão Eu te amo DJ Mauro DJ Mauro DJ Mauro Eu quero é mais Amar você E me entregar Só pra te ter Eu quero sempre Eu quero sempre estar Junto a você E sempre te amar Banda 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 Evolução do sucesso DJ Mauro DJ Mauro Você Você é dona dos meus sonhos Fique imaginando a tua boca Dizendo assim Vem pra mim Você parece criança Que precisa aprender O meu amor Se eu for fora A vida continua Eu vou vencer Não esqueça um dia Quando você menos esperar Onde eu não estiver A minha voz vai estar Não adianta esconder Eu tô machucado Hoje por você O meu coração É um menino Que chora Por dentro Aquela noite de amor Ódio nos olhos Te falei amor Que na vida tudo passa Isso tudo passa Bruno e Trio Bruno e Trio Repita comigo Bruno e Trio Sem você o tempo é longo É tão forte o sentimento Que tenho por você Você é dona dos meus sonhos Fique imaginando a tua boca Dizendo assim Vem pra mim Você parece criança Que precisa aprender O meu amor Se eu for fora A vida continua Eu vou vencer Não esqueça um dia Quando você menos esperar Onde eu não estiver A minha voz vai estar Não adianta esconder Eu tô machucado Hoje por você O meu coração É um menino Que chora Por dentro Aquela noite de amor Ódio nos olhos Te falei amor Que na vida tudo passa Isso tudo passa E o tempo passa E a gente vê as coisas de um jeito diferente É impossível É impossível Que a magia seja mesmo Eternamente Quero te amar pra sempre Ser de novo adolescente Fazer planos pra nós dois Quero morrer de ciúme Me sentir apaixonado Me sentir apaixonado Raviscando em guardanapos Caprichando nas palavras Pra dizer que eu te amo Meu grande amor E os momentos vão passando Como a essência de um cigarro Meu grande amor E as lembranças ficam presas Na montura de um retrato DJ Mauro E o tempo passa E o dia a dia Vai aos poucos apagando a poesia E o nosso fogo de paixão De repente se transforma em água fria Nossas vidas programadas Nossas camas separadas Num vazio de nós dois Vou quebrar essas vidraças Acordar a vizinhança Reviver nosso passado Apostar na esperança Pra dizer que eu te amo DJ Mauro Um DJ com história No mundo das aparelhagens MAURO MAUROSSON V. BIP Probably V. BIP Eu acho que nunca me Me abonrou Em todo o som de você Meu mundo sempre girou e me fazia tão bem Sentia o seu coração usando tanta emoção em mim Ainda não entendi o que fez você partir O amor que havia em você eu pensei que fosse pra mim Um preço alto eu paguei, tantas lágrimas derrumei Vai me sofrer demais por amar você Não irei suportar, vendo a vida passar Sem ter você, se eu amanhecer Olhar pro lado e não te ver, eu vou chorar, vou sofrer Cadê você? Esse vazio tão imenso que você deixou A distância e o silêncio que agora ficou Não posso deixar Tomar conta de mim e acabar Com esperança de te encontrar Não irei suportar, vendo a vida passar Sem ter você, se eu amanhecer Olhar pro lado e não te ver, eu vou chorar, vou sofrer Cadê você? Eu estou aqui, mas descobri que todo amor que eu sentia Por ti Não existe mais Mauro Som Eu não esqueci do nosso amor Também estou pensando em ti Quando tocar nossa canção Minha e Mauro Som vão te curtir Sei que o considerado da pedreira que vai trazer você amor pra mim Com DJ Mauro e DJ Kiss Com Minha e Mauro Som vamos ser felizes Eu não esqueci do nosso amor Também estou pensando em ti Quando tocar nossa canção Minha e Mauro Som vão te curtir Você me faz acreditar Não, não deixe as imensas para trás Essa noite estou pensando em ti Não quero que você esqueça Não quero que você esqueça amor Nossa história não chegou ao fim Não, eu não esqueci do nosso amor Também estou pensando em ti Quando tocar nossa canção Minha e Mauro Som vão te curtir Sei que o considerado da pedreira que vai trazer você amor pra mim Com DJ Mauro e DJ Kiss Com Minha e Mauro Som vão ser felizes Eu não esqueci do nosso amor Eu não esqueci do nosso amor Também estou pensando em ti Quando tocar nossa canção Minha e Mauro Som vão te curtir Você me faz acreditar Amor Vou lembrar nossa canção Você DJ Sky é o Ilegalável DJ Fly O original É moral E o sucesso continua Sei que é o considerado da peteia Que vai trazer você a louca a mim Com o DJ Mauro e o DJ Chris Com o mim e Mauro o som vamos ser feliz Não, eu não esqueci do nosso amor Também estou pensando em ti Quando eu tocar nossa canção Minha e Mauro o som vou te Você me faz acreditar Amor, vou lembrar desta canção Você me faz acreditar Mauro o som vem Mauro o som vem Te amaria outra vez Se você quiser perguntar Te amaria outra vez Pra você nunca duvidar Te amaria outra vez Como fogo no teu olhar Te amaria outra vez Se visse você partir Te amaria outra vez Se eu tivesse que te buscar Te amaria outra vez DJ Mauro DJ Mauro Te ouviria outra vez Te escreveria outra vez Longas cartas de uma eterna namorada Te ligaria outra vez Te acordaria outra vez Pra conversar durante toda a madrugada Banda AR15, disparando o sucesso Te amaria outra vez, se visse você chegar Te amaria outra vez, se olhasse no teu olhar Te amaria outra vez Mauro Te ouviria outra vez Te escreveria outra vez Longas cartas de uma eterna namorada Te ligaria outra vez Te acordaria outra vez Pra conversar durante toda a madrugada Te ouviria outra vez Te escreveria outra vez Longas cartas de uma eterna namorada Te ligaria outra vez Te acordaria outra vez Pra conversar durante toda a madrugada Oh meu Deus, é DJ Mauro Lá vai eu apanhar de novo o filho da minha mulher Mas vai, toca sucesso DJ Mauro DJ Mauro Mauro Banda Conexinho Ponto bom Com tanto sucesso Ei pai, olha pra mim Estou precisando te falar Que outra pessoa não há Cheguei em casa um pouco mais tarde Foi só um drink Foi só um drink lá no bar Esperando a chuva passar Boa tom na minha camisa Você deixou na despedida Agora vem dizer que estou mentindo Que te enganei Ah, daqui não saio Olha pra mim Vê se me entende A chuva não passa E anoiteceu Por nossos filhos Não vou embora Fale comigo Me escuta Foi chuva forte Deixa eu explicar Esperei por muito tempo Lá no bar E a chuva não passava Não tinha um telefone por perto Não deu pra te ligar DJ Mauro Citado entre os melhores DJs da pedreira DJ Mauro Carinho e carisma Pela família Mauro Som Foi como no filme Tudo aconteceu Eu te dei um beijo Depois me entreguei Parecia um sonho Mas quando acordei Estrava em seus braços Me apaixonei Meu Deus, por que ela partiu sem razão? A distância Me faz gritar seu nome Me pego aqui chorando Pensando em você Que saudade O destino foi rebelde Levou você pra longe Onde você está Como você está Ela está de volta mais uma vez Os brothers Foi como no filme Tudo aconteceu Eu te dei um beijo Depois me entreguei Parecia um sonho Mas quando acordei Estrava em seus braços Me apaixonei Me apaixonei Meu Deus, por que ela partiu sem razão? A distância A distância Me faz gritar seu nome Me pego aqui Me pego aqui chorando Me pego aqui chorando Pensando em você Que saudade Que saudade Filme Mauro Sol O águia da pedreira Quando menos imaginei Você chegou Me fez sonhar Tanto tempo te esperei Pedindo ao Senhor Alguém pra amar Na janela do meu coração Fiquei a te admirar Tocando belas canções Pra você me escutar Quero te olhar Nem que seja de longe Te admirar Quando você passar Estarei lá Cantando a mais bela canção Te admirando Na janela do meu coração Banda AR15 Disparando a sucesso Lando menos imaginei Você chegou Me fez sonhar Tanto tempo te esperei Pedindo ao Senhor Alguém pra amar Cheguei perto de você Pra sua voz escutar Conquisto o meu coração Com o brilho do teu olhar Pra que ficar Tão longe assim Já te entreguei O meu coração Quero te ouvir Cantando a mais bela canção Te admirando Na janela do meu coração Essa distância Essa distância me mata Eu quero ter você de novo aqui Por que não me diz o teu nome Eu quero te amar e ser feliz E dizer a você do meu amor Por que me abandonou Se foi me deixou aqui Sofrendo e chorando por ti A nossa história de amor Pode ter um fim Sigo sem destino Sozinho já não sei pra onde ir Me dê ao menos um toque Que eu vou correndo Que eu vou correndo Encontrar você Essa distância Só me faz sofrer Por que me abandonou Se foi me deixou Se foi me deixou aqui Sofrendo e chorando por ti A nossa história de amor Pode ter um fim Pode ter um fim Banda M5 Uma pancada de sucesso Por que me abandonou Mauro Sol O Águia da Pedreira Parece que você saiu de um sonho Você parece até irreal Chegou com essa carinha de anjo Pra defender meu coração do mal Da solidão Meu herói Que chegou pra mim Salva da solidão O que que eu vou fazer Sem esse teu amor? Diz pro meu coração Meu herói As flores não estão mais artificiais A lua e as estrelas ainda brilham mais Feito um clipe romântico Volto o filme Me deixa sonhar Vou sonhar Vou sonhar Até a gente acontecer DJ Mauro Mamá Mauro Vou sonhar Até acordar com você Onde se esconder o amor? Que eu pensei em ser eterno E o que me restou Foi solidão e incerteza Se você também me amou Ou sonhei demais Mas não vou deixar Um destino te roubar Sempre estarei aqui Esperando sua volta Pois um grande amor Não se esquece jamais Mas eu amo Eu amo Eu amo Amor Amo você Minha vida Eu amo Eu amo Amor Amo você Do meu mundo DJ Mauro Carinho E carisma Pela família Mauro Som Louco Sou Te olhando Estou Não dá pra cumprir Eu te amo Calado Prefiro esconder Meu corpo Todo estremece Em apenas Um toque seu Nesse maldito desejo O culpado sou eu Sou eu Mas posso Pessoal Que vou te amar Sei que é difícil Mas vou superar Quero te ter Preciso te ter Mas tenho medo De te dizer Eu amo você Entre razões E razões Quem prevalece É o coração Nesse maldito desejo O culpado sou eu Sou eu Mas posso Mas posso Pessoal Mas posso te sonhar E vou te amar Sei que é difícil Mas vou superar Quero te ter Preciso te ver Mas tenho medo De te dizer De te dizer Eu amo você Nenhum medo De que algum dia Você possa mudar Te amando Estou feito louco A esperar Um toque Um beijo Um olhar DJ Mauro DJ Mauro DJ Mauro Citado entre os melhores DJs da pedreira Mauro Maurusson VIP Por onde eu vou Penso em você Não aguento mais Viver assim A noite cai Não te encontrei Meu amor Não dá pra te esquecer Eu vou como o zizor O poderoso cobra Encontrar você Com o ligeiro Juninho consagrado Vou como o zizor Vou como o zizor Ela está de volta Mais uma vez Por onde eu vou Penso em você Não aguento mais Viver assim A noite cai Não te encontrei Meu amor Não dá pra te esquecer Eu vou como o zizor O poderoso cobra Encontrar você Com o DJ Juninho consagrado Vou como o zizor Vou como o zizor Maurote blindado A águia da capital Chegou Mauro som VIP Mauro som VIP Entre nós existe amor Que agora se perdeu Você me magoou Desfez os sonhos meus Eu te pedi abrigo Volte aqui amor Vamos conversar Talvez dizes que sou louca E é verdade um pouco Mas tenho que aceitar Que você foi embora E me deixou aqui Quando meu coração Vinha te amar Hoje me sinto tão só Depois daquela briga Que acabou com tudo Que eu sonhava Se não fosse sua mulher Você estaria aqui Me manda até o final Agora eu consigo entender Se não me toca É porque não me quer Agora eu consigo entender E hoje sei que tem outra mulher Eu choro por ti Eu choro sentir Por que viver assim Eu nunca entendi Eu choro Estou dividido Entre o meu amor E uma antiga paixão Desde que ela voltou Já não sei mais O que é certo Difícil é decidir Quando as duas É certo pra mim Difícil é decidir Quando as duas É certo pra mim Banda M5 Uma pancada de sucesso Estou dividido Entre o meu amor E uma antiga paixão Desde que ela voltou Já não sei mais O que é certo Difícil é decidir Quando as duas É certo pra mim Difícil é decidir Quando as duas É certo pra mim Difícil é decidir Maurote blindado Maurote blindado